Oh, 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 oh Começou a putaria, como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme, enquanto apareceu já latejou meu parro Tem que lembrar nosso ensino fundamental Na preliminar vai gozar Aconteço que aconteça essa mania De prender com a perna a minha cabeça Tu vai gozar, aconteça o que acontece Essa academia de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, pau na buceta Tu vai gozar, aconteça o que acontece Essa academia de prender com a perna a minha cabeça Tua língua, língua, tia, e tua pera é a cachorra Tu vai gozar, aconteça o que acontece Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Desce no pau, vai por cima de mim Desce no pau, vai por cima de mim Olhei pra ela, avistei o rosto muito lindo Ela ficou me olhando, percebi Que queria causar comigo Ela queria causar Eu vi essa mina crescer Vi papai criar, também vi mamãe bater Agora ela tá fingendo pra eu comer Agora ela não tá fingendo pra eu comer Eu vi essa mina, não acredito que eu viro na cereca Então, não acredito que eu viro na cereca